Eu sou a Tanasha, a Tanasha Fanta Eu sou a Tanasha, a Tanasha Fanta Eu tenho um canal muito legal Se você não conhece, eu vou te apresentar Ela tá chapanda, tem vídeos geniais E se você não gostar, deixa pra lá Eu sou a Tanasha, a Tanasha Fanta Eu gosto de muita, muita manga Eu sou a Tanasha, a Tanasha Fanta Tudo que eu mais quero é um panda Eu sou a Tanasha, a Tanasha Fanta Se você não me conhece, venha me conhecer Se você não gosta, deixa pra lá Eu sou a Tanasha, a Tanasha Fanta Eu sou indecisa, eu sou meia louca Eu não sei às vezes onde tá a minha toca Eu sou a Tanasha, a Tanasha Fanta Eu sou a Tanasha, a Tanasha Fanta Eu sou a Tanasha, um beijo pra vocês Eu sou a Tanasha Eu sou a Tanasha